Muito bem pessoal, então começamos a aula de hoje. A aula de programação Web Design 1. O nosso assunto de hoje vai ser o seguinte, página de portfólio. Então a gente vai trabalhar com isso. Eu já compartilhei com vocês aqui, vocês veem na plataforma, o material de hoje. E eu vou fazer o seguinte também. Eu vou aproveitar e vou compartilhar também com vocês o projeto. Então eu vou compartilhar aqui esses arquivos. Vou adicionar aqui no Classroom. Vamos lá. São esses três arquivos, tá? Windex.html, Class.html e Styles.css. São os arquivos que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então, estou colocando aqui. Beleza. Já atualizei. Ok. Agora eu vou mostrar para vocês o seguinte. Eu vou com a pasta aqui do projeto selecionado. Tem um Ctrl-C aqui nessa pasta. Vou chamar o prompt de comando. Vou abrir um prompt aqui. Eu uso o hiper, né? Mas vocês normalmente usam o PowerShell. Então, o prompt do DOS. Code. Abri aqui o Visual Studio Code. E vamos lá. Então nós temos aqui o index.html, Class.css e Styles.css. Eu sempre que inicio as aulas, gosto de lembrar vocês que nós temos aqui uma extensão instalada. Essa extensão aqui do Live Server. Então, ele já está instalado o Live Server por meio do Live Server. Eu tenho condições de fazer isso aqui. Clico com o botão direito em cima do index.html e abro com o Live Server. Open with Live Server. Clico aqui. Está aí. Então, o projeto está aqui. Então, a gente trabalhou na semana passada. Nós trabalhamos com a página sobre. Hoje, a gente vai começar... Opa! Hoje, a gente vai começar a trabalhar com a parte de portfólio. Mas vamos seguir aqui o material que a gente vai passar os detalhezinhos. Deixa eu ver se eu estou de fato na página correta. Deixa eu ver aqui. Pode, pode, pode. Tem muito barulho, né? Vocês querem abrir a janela aí, pessoal? Podem abrir a janela. Ou pode ligar o ar, vocês que sabem. Esse ar é meio barulhento, mas dá para a gente... Eu vou tentar aumentar o volume aqui para ver se... Vocês sabem, vocês sabem. O problema de abrir a janela são os pernilongos. A gente pode fazer uma experiência, mas... Eu acho melhor deixar o ar-condicionado mesmo. Mesmo com esse barulho aí. Eu vou tentar aumentar o volume aqui, tá? Então, vamos lá. Melhor do que esse barulho externo, né, Tiago? Melhor do que esse barulho, né? Se a galera da 304, eles são muito barulhentos, né? Então, vamos lá. Página de portfólio. Nessa etapa, vamos iniciar uma página de... Ah, gente. É o seguinte. É o seguinte. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. A gente abriu o índex, né? Só que o foco aqui hoje é o arquivo classes.html, tá? Então, a gente vai trabalhar em cima dessa página aqui. Então, na verdade, a gente tem aqui essa página... Que é a nossa página sobre. Ao clicar em aulas, a gente vai abrir essa página aqui, ó. Tá? Então, esse aqui é o meu portfólio. Então, a ideia desse projeto, inclusive, vocês já viram o resultado final dele. É uma página com os vídeos. Os meus vídeos. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso aqui. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Se vocês quiserem compartilhar, viu, Lucas? Lá no grupo de vocês, que a gente está online, se a galera quiser entrar aí. Tá? Então, tá beleza. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui o material. Aqui, ó. Eu vou voltar aqui para o visual do estúdio. Estou aqui. Você chegou a ver isso? Você chegou a ver? Mas, você viu em qual opção do Visual Studio Code? Ele faz tipo um preview da BTBL? Você já vai vendo lá, está acontecendo ali. Não sei, não. Eu não consigo, eu sei que aqui, ó. Alguma coisa de tira. Eu não consigo fazer de jeito nenhum. Aí, eu tentei pegando... Divisor de tela. Acho que tem algumas opções, né? Aí, só que apareceria aqui, assim, lá. Mas, eu não sei, eu não consigo fazer. Porque é interessante que aí você vai fazer alteração. O que você vai fazer, né? Já mostrando também. É. Seria legal, né? Mas, eu tenho que tentar, desculpe, porque eu... Eu sei que eu vi, né? Você chegou a ver alguém fazendo isso? Funcionando assim. O livro. Mas, eu não consigo fazer de jeito nenhum. De repente, tem alguma dica. Eu, particularmente, nunca fiz. Você tem alguma intenção que essa e tem que baixar também, né? Pode ser. Pode ser. Pode ser que sim. É. Porque eu, aqui, o que normalmente eu faço é o seguinte. Eu tô aqui com a página aqui aberta e dou um control. Control. Um control tab. Aí, eu vou lá pro navegador. Vou mexendo aqui, vou alterando e vou vendo. Entendeu? Mas, dentro do VS Code, pra mim, é essa novidade. Se tem, maravilha. Tem que descobrir. Então, vamos lá. Então, nessa etapa, a gente vai iniciar a página de portfólio com estilização de cards. O que são cards? São essas caixinhas aqui, ó. São essas caixinhas que vocês estão vendo. E posicionamento de elementos HTML com CSS Grid. Então, é mais um recursozinho que a gente vai ver. Ao clicar no menu aulas, será aberta uma página referente às aulas do professor. Será apresentado um roteiro para inserir vídeos no YouTube da página. Então, é essa a ideia. Então, vamos lá. Então, iniciaremos copiando o arquivo index.html e gerando um arquivo chamado classes. Então, como eu disse pra vocês, como eu sempre compartilho com vocês os materiais, se vocês pegarem o material, os códigos fontes, né, da aula passada, e aí se você for seguir aqui o passo a passo, dá pra seguir legal. Só que essa minha versão que eu compartilho, já é uma versão pronta. Já é o final da aula, entendeu? Então, eu vou tentar aqui ir alternando pro código, mas já é o código final, tá? Mas, de qualquer forma, eu capturo todas as páginas, tá vendo? Todas as telas, à medida que eu vou desenvolvendo. Então, vamos lá. Iniciaremos copiando o arquivo index, que era o nosso último arquivo, e gerando o arquivo classes.html. Então, eu tinha o index.html, fiz uma cópia com o classes.html. A parte do menu superior será mantida, claro, né? A gente vai ter as duas opções lá, sobre aulas. E no container.div.id, que nós chamamos de wrapper, né? Nós chamamos de wrapper, deixaremos apenas a tag h1 com o conteúdo aulas. Então, tá aqui o conteúdo aulas. Então, ó, eu já tô dentro do classes, tá? Já tô dentro do classes. Então, agora a gente vai desenvolver o arquivo classes. Então, só recapitulando. A gente fez uma cópia do index.html, e a gente simplesmente criou um novo container aqui, ó, chamado id wrapper, e colocamos aqui aulas, tá? Beleza. Então, no slide a seguir, definiremos um elemento html chamado session, que representa uma seção genérica contida em um documento html. Geralmente com um título, quando não existir um elemento semântico mais específico para representá-lo. Então, essa tag section, ela serve mais para efeito semântico. Ou seja, ele tá ali para criar uma representação indicando que você agora tem uma seção nova, entendeu? Dentro do seu html. A gente não tem nenhuma representação visual para essa tag. Em nosso site, este elemento, esta tag, terá o sentido semântico, como eu falei, de uma seção seguindo a mesma analogia de uma div. Tem as mesmas características de uma div. Então, vamos lá. Bom, e aí eu sempre dou uma dicasinha aqui, né? Utilizando um atalho do VS Code para a criação da tag section, digitaremos session.cards. Então, ó, você começa a digitar, ó, session.cards. E o VS Code criará o atributo class. Se digitássemos session, o joguinho da velha cards, ele criaria um ID. Então, olha só. Eu coloquei aqui, ó, session. Esse ponto indica classe. O joguinho da velha indica ID. Então, olha só. Comecei a digitar aqui, ó, session. Se você utilizar o autocompletar, der um clique aqui, ou então pressionar o Enter, ó o que ele faz, ó. Ele já cria para a gente, tá vendo? O container div. Ele já cria colocando aqui a classe, ó. E aí a gente vai dar o nome para ela. Mas o fato é que ele já criou, tá? Essa é a session. Tá? Então, dentro desta seção, iremos inicialmente inserir uma imagem. Para isso, iremos criar um container de imagem. Uma div chamada card image container. Conforme a figura abaixo. Então, a gente tem agora a nossa sessão, ó. A gente começa a text sessão aqui. Termina aqui embaixo. Criamos uma classe cards. E aqui dentro criamos uma div, que é um outro container, chamado card image container. card image container. Onde vai entrar uma imagenzinha aqui. Então, gente, só relembrando que quando você cria uma classe, diferentemente do id, a classe pode se repetir. Então, em outros pontos do meu HTML, eu poderia fazer referência à classe cards. O id não. O id é único para aquele elemento. Guardem bem isso aí. E sempre lembrando, que lá no CSS, isso é uma coisa muito bom para a gente poder mentalizar isso, a classe está sempre associada a um ponto. Então, lá no CSS, quando eu fizer referência à classe cards, eu vou colocar ponto cards. No caso de um id, do atributo id, se a gente lá no CSS for fazer referência a ele, a gente vai colocar jogo da vela do wrapper. Então, vamos continuar. Opa, está bom, Matheus? Então, criando uma página de portfólio. Vamos agora buscar uma imagem de um vídeo do YouTube. clicando com o botão direito no vídeo, copiando o endereço do link. Então, olha só, gente. Fui lá no YouTube, entrei lá no YouTube, cliquei com o botão direito em cima do vídeo e coloquei assim, ó, copiar endereço do link. Vamos buscar uma imagem daquele vídeo do YouTube utilizando o YouTube Thumbnail. Isso aqui, gente, é um recursozinho que eu estou usando, tá? Não necessariamente vocês precisam usar isso aqui. Isso aqui é uma dica que você pode utilizar. Esse YouTube Thumbnail. Clicaremos no link indicado abaixo. Então, esse carinha aqui, ele tem um efeito muito legal, tá vendo? Será aberta esta página. Aqui, ó. Abriu essa página. YouTube Thumbnail. Grabber. Aí você cola aquele endereço que você tinha copiado. Lembra? Aqui atrás, voltando aqui, ó. A gente copiou o endereço de um vídeo qualquer do YouTube. Aí a gente entrou nesse YouTube Thumbnail. Grabber. E a gente colou nessa parte aqui, ó. Cole a URL do YouTube. Aí você colou aqui, ó. Se você rolar para baixo, você vai ver que vai acontecer o seguinte, ó. Ele faz uma espécie de preview aqui, né? Daquele vídeo. Tá, ó. Aí você escolhe qual tipo que você vai querer. Então, selecione uma imagem qualquer. Clique com o botão direito e copie o endereço da imagem. Então, eu cliquei, selecionei. Esse aqui é o vídeo que eu capturei lá. Aí o que eu fiz aqui, ó. Lá no VS Code, a gente vai inserir essa tag de imagem aqui, ó. Com esse endereço copiado. Então, a gente copiou aquele endereço. Esse alt aqui é um atributo alternativo, né? No caso de uma falha da imagem. O fato é que a gente vai colocar uma imagem do vídeo. Então, olha só. Eu vou olhar mais ou menos aquele resultado que a gente tem. Afinal, olha só. Só pra vocês terem uma ideia. Aqui o navegador, olha. Tá vendo, ó. Essa aqui é a imagem do... Que a gente capturou lá do tanto meio. Tá? Muito bem. Então, vamos continuar. Aqui, ó. Se a gente utilizar o Live Server, ele vai mostrar pra gente... Porque aqui, simplesmente, eu tô mostrando a imagem que eu capturei. Sem estilização nenhuma. Ele simplesmente, ó. Na página aulas que a gente colocou. Que é o arquivo class.html. Ele simplesmente botou a imagem. Agora a gente começa o trabalho da estilização. A gente começa a estilizar. Então, vamos lá. Em seguida... Ó. A gente criou essa div. Em seguida, criaremos uma nova div referente ao conteúdo do container. Tá? Então, criamos uma nova div. E a gente colocou uma tag P. Pra gente poder digitar um texto conforme a gente colocou. Eu tô mostrando aqui, ó. Então, nesse card. Nesse primeiro card. Eu coloquei uma imagem referente ao vídeo. E eu coloquei um parágrafo. Onde eu tô descrevendo aqui o vídeo. Criando e estilizando o menu do projeto. Ok? Beleza. Vamos também inserir um container informativo. Conforme abaixo. Então, olha só. Nessa sessão, ó. Eu já tenho a imagem. Já coloquei mais ou menos um título. Daquela imagem. E agora, finalmente, eu tô colocando... Uma outra informação. Por exemplo. Eu vou colocar aqui o tempo do vídeo. O cara saber o tempo que o vídeo tem. Coloca aqui. Uma hora e quinze minutos e cinquenta e três. Segundos. Observem que... O que eu tô fazendo, ó. Tô colocando sempre a classe. Tá vendo, ó. Tô criando um nome de classe pra cada div que a gente tá criando. Tá? Aqui, ó. Essa aqui foi card contente. Esse card info. Aqui, card price. Quer dizer, seria o preço, né, do vídeo. Nesse caso, o vídeo do YouTube é livre. Tá? Não tem... Precisa pagar. Com o esquema da página aulas construído, vamos a seguir, estilizar este documento. Então, vamos lá. Olha só. A princípio, eu tenho isso aqui, ó. Tenho a imagem. Aqui eu coloquei a descrição do vídeo. Uma tag P. Embaixo, eu coloquei algumas informações. O tempo do vídeo e que ele é gratuito. Tá? Bom, agora, galera, vamos partir pra estilização. Então, vamos lá. Agora, mão na massa. Antes de iniciarmos a estilização dos conteúdos, vamos inserir um container div class card. Colocamos aqui, ó. Div class card. Que facilitará a inserção de vários vídeos nesse container. Legal. Então, olha só. Eu tinha uma session aqui em cima, chamada cards. Agora eu tenho um ID, uma div, onde eu tenho aqui uma classe card. E eu joguei tudo dentro dessa classe card aqui, ó. Dentro dessa div. Tá? Efeito visual não tem nenhum. Vai continuar do mesmo jeito. Agora, pessoal. Agora, pessoal, cada um desses carinhas aqui que a gente deu nome pra eles, né? O ID, as classes. Agora, a gente vai começar a estilizar. Tá? Então, ó. Com o esquema da página aulas construído, vamos a seguir estilizar os conteúdos inserindo os estilos no final do arquivo styles.css. Então, a gente abre o arquivo styles.css e aí a gente vai inserir tudo isso aqui lá, ó. Aí, vamos seguir aqui os comentários, olha. Primeiro, o cards. Então, eu tenho cards, que é a sessão. E tem o card, que é aquela div que contém o cartão, né? A imagem. Vamos botar aqui pra você ver, ó. Pra gente ver, ó. O cards aqui é a sessão. Principal. Que incorpora tudo. Que abrange tudo. E a div é um container que tá abrangendo, por enquanto, uma imagem que eu tenho. Então, vamos pra estilização do cards. Estilizando a sessão cards, olha. Limite máximo de largura, que eu tô usando o max width, 800 pixels. Aqui na margem, eu tô fazendo um alinhamento ao centro. Eu tô colocando zero pra poder inicializar a margem. Então, quando a gente coloca zero, é aquele esquema, né gente? A margem também é aquele esquema, sentido horário, né? Superior, mais superior, direita, inferior e esquerda. Lembram? A gente coloca zero pra tudo. E a gente coloca o alto pra ele poder fazer um alinhamento. Com relação ao card. É o container que a gente vai usar pra agrupar os vídeos. A gente apenas colocou lá um fundo escuro. Card, image, container. Esse, olha só. Vamos ver esse card, image, container. Card, image, container. É a div é onde a gente colocou essa imagem, tá vendo? Por enquanto, só tem imagem. Então, vamos lá. Então, aqui eu fui bem específico. Nessa classe, eu quero estilizar a imagem. Tamanho 100%. Ajusta o container da tag, image, em 100% da largura da tag. Imediatamente superior a ela, ou seja, a tag que contém uma definição de largura. No nosso caso, o seletor cards. Que é superior ao card image. E possui uma largura definida. Então, a gente tá dizendo que a gente vai ocupar todo o espaço disponível pra ele. Em termos de largura, né? Então, aqui, eu tô aplicando a mesma, digamos, estilização pra duas classes. Então, eu tenho a card content e tenho a card info. Vou voltar aqui pra gente ver, ó. Card content é onde a gente colocou aquela tag p. E a card info é onde tem aquelas informações. E aí, eu quero utilizar a mesma estilização pros dois. Pras duas classes. Então, a gente faz assim, ó. Coloca a primeira classe, vírgula. Segunda classe. A gente abre chave e coloca qual é a estilização. Com isso, ele vai considerar que o padding, do jeitinho que tá aqui, são 24 pixels. Então, é superior, direita, inferior, esquerda. Ele vai distribuir 24 pixels. Para, de espaçamento interno, tanto pro conteúdo, quanto pra informação. Então, vamos ver o resultado. Ó. Já deu uma melhorada, né, pessoal? Já deu uma melhorada. Tava assim, ó. Olha como é que tava, ó. Agora, só com essa mexidinha aí que a gente fez, tá? Então, o negócio tá começando a encorpar, né? Aí, a gente continua. Vamos utilizar um recurso chamado grid. Opa. Por quê? Vamos lá na minha página final, pra gente poder ver uma coisa aqui, ó. Ó. O que a gente quer fazer é isso aqui, ó. Vou colocar vários vídeos dentro da mesma tela. Por enquanto, eu só tenho um, né? Vou colocar vários. Então, eu tenho que ter uma alternativa pra isso. É o que a gente vai ver. Tá? Então, vamos lá. Vamos utilizar um recurso chamado grid. Para o conteúdo do container card info. Vamos alinhar o tempo do vídeo e o preço, né? Dentro desse grid. Então, vamos lá. Aqui a gente colocou, a gente colocou, ó. Um display grid. Tá? Uma nova propriedade aí. E a gente colocou ainda o grid template column. O que que isso significa? Display grid. Definimos que o container estará inserido no grid. Ponto final. Tá? Display grid é só pra dizer isso. E o grid template columns. A gente colocou esse 1fr, 1fr. Definimos duas colunas. Então, aqui ele vai fazer uma divisão equitativa. Ele vai fracionar em duas colunas. Então, olha só. Tava assim, ó. Lembra que tava assim? Tava assim, né? Olha como é que vai ficar agora, ó. Tá vendo? Ele já colocou um do lado do outro. É como se fosse uma tabela do Excel. Sabe como é que é? Ele tem duas colunas. Tá? Então, é isso aí. Então, esse foi o efeito do display grid e do grid template columns, 1fr e 1fr. Tá? Então, vamos lá. Continuando. Bom, aí a gente vai criar uma outra variável. Isso aqui a gente já viu na última semana, né? Vamos criar uma outra variável aqui. Chamada colorSight para a cor que definimos para o seletor card. Que é o ponto card, né? Que é o class que a gente criou, né? Então, vamos lá. A gente colocou o seguinte, ó. ColorSight igual a escuro. Vocês se lembram que a gente colocou aqui uma cor, ó. Tá vendo? A gente colocou aqui, ó. Tá vendo essa cor? Então, eu vou substituir essa cor por essa variável. Tá? Então, aqui a gente define a cor. E aí, aqui em cima do card, olha. Onde eu estava colocando a cor, a propriedade da cor direto. Eu coloquei backgroundColor, eu estava colocando a cor. Agora, eu coloco a variável. Tá certo? Muito bem. Vamos agora estilizar o seletor cardPrice. Então, vamos lá. Vamos trabalhar em cima desse cardPrice aqui, ó. Diante do preço. Então, a gente colocou aqui um backgroundColor. A gente colocou aquela cor escura, né? Filter. Esse brightness 90%. O que a gente fez aqui? A gente criou um brilho na grade de 90%. Isso aqui é o tipo da coisa, gente, que só vocês vendo, né? Alterando pra você ver o efeito. Não tem como eu dizer pra vocês, ah, vai ficar assim ou vai ficar assado, né? É só vocês mesmo mexendo, alterando, que vocês vão ver. O que que fica melhor, qual é a característica que fica melhor, tá? CardPrice. Padding. A gente colocou 5 pixels e 20 pixels. Então, do jeitinho que tá aqui. Os 5 pixels é pra parte superior e inferior, né? Em cima e embaixo. E os 20 pixels é pra direita e pra esquerda. As laterais. A gente dá esse espaço. A gente definiu uma borda arredondada. Border Radius, 20 pixels. Borda arredondada pro Grid Price. E a gente centralizou o texto. Fez um alinhamento. Tá? Então, ó. O Card Price. Ele tava assim, né? Esse aqui, né? Esse Free, né? Vamos ver aqui, ó. Depois dessas alterações. Ó. A gente não teve um efeito assim. Do arredondamento e tal. Por causa das cores dele. Mas você vê que ele já centralizou. Tá vendo? Se a gente voltar aqui, ó. Tá assim, né? Olha onde que tá o Free aqui, ó. Agora, se a gente voltar pra cá, ó. Ele já centralizou. Tá vendo? Tá vendo? A corzinha dele, ela já tá um pouquinho mais fosca. Tá vendo? Já não tá com tanto brilho quanto as outras coisas, né? E aí vai. Vamos embelezar o negócio. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Essa Clare, essa Div Card que a gente fez, como é que tá no nosso código? Olha só. Deixa eu abrir aqui o VS Code pra vocês verem. Aqui, ó. Olha só. Melhor. Aqui, né? Aqui. Classe. Eu tenho aqui, ó. Todas essas nossas DIVs, né? Todas essas nossas DIVs aqui, ó. Então, se eu recolher isso aqui, ó. Ele fica assim, tá vendo? Se eu clicar nessa setinha aqui, ó. Ou ele expande ou ele recolhe. Tá? Então, aqui, é... Eu recolhi pra vocês terem uma ideia de que a gente pegou todas essas DIVs aqui, ó. De Card, ó. Todas essas, ó. E a gente recolheu, a gente criou seis delas. Então, todas essas características iniciais que a gente definiu, a gente copiou. Simplesmente. Eu coloquei aqui, ó. Card, 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 card. Agora, observe o seguinte. O nome card aqui vale pra todas, né? A gente manteve o nome card. Que é nome de classe. Tá? Beleza. Agora, a gente vai estilizar a seção cards. Colocando todos os containers dentro de uma grid. Legal. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente tem... Deixa eu voltar lá atrás. Deixa eu ver aqui em que página que eu tô. Bom, vamos lá. Depois a gente vê isso aí. Deixa eu voltar. Eu quero voltar lá atrás. Porque agora, o que eu vou fazer? Eu vou estilizar a seção cards, né? Então, vamos voltar aqui, ó. Ó. A gente vai voltar aqui, ó. Então, a gente vai estilizar agora esse cara aqui, ó. Cards. Então, eu já tenho seis... Cada cardzinho desse aqui, a gente já tem seis deles. Tá? A gente já tem seis. São seis cards pra minha seção. Então, agora eu vou estilizar a seção. Tá? Aqui, ó. Isso aqui. Então, vamos lá. Max Width. Oitocentos pixels. É o limite máximo de largura. Eu não quero usar toda a largura da página. Zerei a margem. Alinhando ao centro. Volto. Display Grid. Opa, eu quero em formato de Grid. Grid Template Columns. Eu quero um fracionamento em três colunas. Eu quero dividir em três colunas. E esse Gap 20 Pixels representa o espaçamento entre as células, tá? Cada célula vai ter 20 Pixels. Então, vai ser mais ou menos assim, ó. A ideia vai ser essa. Eu tenho três, tá vendo? Três colunas, tá? E separadinho, ele fez um Gapzinho. Separou direitinho. A gente colocou 20 Pixels. A separação entre elas. Esse espaçozinho aqui entre elas. Tá? Bom, e só isso, né? Aqui foi só isso. Então, agora, olha. O resultado já é esse. O resultado já foi. Então, estamos caminhando, né? Estamos caminhando. A página já está apresentando algum resultado. Então, vamos lá. A gente termina aqui essa apresentação. Então, a gente vai fazer o seguinte. Hoje, a gente vai fazer um pouco diferente. Que eu vou... Eu quero pedir para vocês fazerem o seguinte. Deixa eu voltar aqui para o vídeo, para olhar vocês aqui. Eu queria fazer o seguinte agora. Eu queria que vocês... Rodassem isso nas máquinas aqui, para vocês verem. A gente faz uma prática. Tá? Queria que a gente fizesse um momento prático. Pegando isso, tá? Para ver isso rodando na máquina de vocês. Vamos fechar esse momento aqui. A gente vai para essa parte prática. E depois a gente vê o que a gente vai definir para o restante. Tá bom? Vou parar o vídeo aqui. Tá ok? Para não estender. E aí, depois a gente volta. E aí, a gente vai ter um momento de perguntas também agora. Tá? De qualquer forma, para não estender o vídeo, a gente vai parar por aqui. Então, deixa eu finalizar a gravação. E aí, depois a gente vai ter um momento de perguntas também. E aí, depois a gente vai ter um momento de perguntas também. E aí, depois a gente vai ter um momento de perguntas também. E aí, depois a gente vai ter um momento de perguntas também.